Minis.car Salve rapaziada apaixonadas por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos Hoje temos um vídeo muito bacana Que foi até uma indicação de um inscrito Obrigado aí a vocês pelas indicações Nós vamos estar explicando hoje, falando um pouco Sobre como conservar a sua miniatura Então tá um vídeo bem bacana Lembrando galera, que daqui a pouco Esse vídeo vai pro ar aqui no sábado às 18h30 E daqui a pouco, às 20h galera Que são às 8h da noite Vai rolar o sorteio das duas miniaturas Que nós estamos dando de brinde pra vocês Um é o Fusca da escala 1x32 E o outro é o Apolo da escala 1x43 Tem até um vídeo aí no canal Se vocês quiserem dar uma olhada rapidinho E vai ter a live ao vivo daqui a pouco lá no Instagram Às 20h Vai rolar o sorteio E quem quiser participar, corra lá Comente nas duas fotos Tem um vídeo aí explicando Provavelmente tá uns 4 ou 5 vídeos pra trás Vai tá a foto do Fusca e do Apolo lá Vai tá escrito Acho que miniaturas pro sorteio Alguma coisa assim tá o título lá Mas tá fácil de achar Tá aí uns 4 vídeos ou 5 para trás Então aproveita pra participar Que daqui a pouco Às 20h vai ter uma live ao vivo E em seguida o sorteio Quem será que vai ser o ganhador, hein? E falar em ganhador Marquinhos Marquinhos Abraço Marquinhos Lá de Governador Valadares Minas Gerais, né? Nosso minerinho Tem bastante pessoas aí lá de Minas Gerais Galera, empesa esse nosso canal Só tenho a agradecer a vocês O Gabriel Que participa do quadro Coleções também É de lá De Minas Gerais Tem uma galerinha de Minas Gerais O carro que nós ganhamos O Audi Amarelo Com o nome EmblemaMintos.car Também é de um fã do canal Lá de Minas Gerais O André Só a galera de Minas Gerais Agradeço pelo carinho de vocês aí Sejam todos bem-vindos E vamos lá Mostrar um pouco pra vocês aqui As minhas miniaturas E tá Eu vou mostrar o que chegou de novidade Tá, galera? A belezinha aqui, ó É, ó Tá aqui, ó Novidade Vamos mostrar a novidade primeiro E aí Eu já falo um pouco Do sorteio, ó Vai ser esse polo aqui Não esse, claro Esse é o meu Da minha coleção Mas é um idêntico a esse daqui Da escala 1x43 Daqui a pouco a gente vai estar sorteando Um Fusca Ele não tá aqui Ele tá guardado no outro quarto Mas é Da escala 1x32 Que vai ser sorteado, tá? Então, ó Essa aqui é a minha coleção Que a galera Conhece bem aí no canal Chegou bastante novidades, galera Ó Esse daqui é muito legal Nem veio pro Brasil esse carro É uma da... Opa Bati na câmera aqui É uma das novidades, ó Que legal Eu nem conheci esse aqui Eu ia até Trocar ele Por alguma outra Com eleição conhecida, né? Porque Do Brasil Mas eu gostei tanto Dessa miniatura, galera Olha Bonitinha, né? GT, ó De 1984 Olha lá que bonitão Os bancos, né? Ó o detalhe Bicor, banco Legal pra caramba, né? Esse aqui tá por enquanto aqui Mas ele não vai ficar aqui A próxima remessa Das miniaturas que chegar Ele vai pra outro local Chegou Essa daqui, ó Nova Essa semana Eu troquei a roda dela, tá, galera? Olha que legal que ficou Eu não gravei, não Mas eu troquei a roda dela Coloquei a roda Daquele Santana Taxi Até o Marquinhos aí Não é Marquinhos Tem Santana Taxi aí, Marquinhos Fiz a substituição da roda Do Santana Taxi Coloquei nesse daqui, ó Ficou legal, galera? Comenta aí o que vocês acharam Achei que ficou bem mais elegante Esse Santana, né? Ele vem com umas rodas Bem simples Eu acabei até estragando a roda dele E aí eu tinha de reserva A roda do Gol E coloquei nesse aqui, ó No Santana Taxi Deixa eu tomar cuidado Se eu não vou derrubar aqui Estragar a miniatura Aí, ó Ficou as rodas Do Gol Olha que legal que ficou Ficou legalzinho também, né? E aqui eu fiz umas mudanças Ficou legal pra caramba Aqui só Ford Aqui só carros de serviço, né? Seria, né? Que é da Safety Car Taxi Ambulância Viatura Essa viatura também é nova Chegou Ó Mais viatura Viatura da rota Eu voltei a roda dela original, tá, galera? Porque a roda que tava nela Da outra picape Ficou muito fina Ficou meio estranha Aí eu acabei voltando a original dela mesmo Achei que Ficou melhor Essa aqui nós ganhamos de brinde Do Danilo Muito brigadão Brigadão, Danilo Essa aqui é nova também, ó Eu comprei nova Essa aqui já tinha Essa aqui eu troquei Numa Brasília que eu tinha Como eu já tenho outra Brasília Cadê a outra Brasília? Tá aqui, ó Aí eu troquei a vermelha Por essa daqui Lá no Mundo das Miniaturas E eu troquei um outro Golzinho Que eu tinha GTI Por essa daqui, ó Esse Monza Esse Monza, galera Tava namorando faz tempo, ó Olha que bonito É o SR Olha que legal Depois vai ter vídeo dele aí no canal Olha o Eurofone dele Que gracinha, galera Muito bonito, né? Aí eu tô com três tipos de Monza agora aqui, ó O Classic O Monza normal Acho que é o SE, né? É o IE Deixa eu ver aqui que eu não lembro Que é o que a gente trocou a roda Ó, aqui não fala qual que ele é Mas eu acho que é o SE Alguma coisa assim, né? E o SR O SR aí Legal, né? Aí fica com esses três tipos de Monza Aqui eu tenho três tipos de... É... Ixi, fugiu o nome Deixa eu ler aqui Chevette Tem uma picapinha Chevette aqui também Ficou legal pra caramba E a outra novidade É essa viatura aqui, ó Ela é da escala 1x32 Olha o meu fusquinha rebaixado aqui Da escala 1x32 Depois eu vou fazer um vídeo só de viatura que eu tenho Tanto da 1x32 Como da escala 1x43 Tá? Vai ficar legal esse vídeo, galera É... Ela era um Santana normal Não sei se vocês repararem aí E veem outros vídeos passados Né? Vocês vão até notar que Quando eu mostrei minha coleção Tinha já o Santana branco Todinho branquinho E eu transformei ele na Viatura da Polícia Civil também Lá da... Da loja O Mundo das Miniaturas Fizeram pra mim Olha como ficou bonito Depois eu vou fazer um vídeo dele também Ficou bem legal Deu diferença, né? Era um Santaninha simples Ah, eu tava esquecendo Essa daqui Eu ganhei lá da loja Mundo das Miniaturas também Numa live que eu fiz com o Luiz O proprietário da loja lá do Mundo das Miniaturas Ele me deu essa bela miniatura dos Velozes Furiosos da escala 1x32 Eu acho que é isso aí, galera De novidade Acho que não tem mais nada Tem esse daqui que eu já mostrei pra vocês Que o André nos presenteou A do Danilo também Ah! Chegou essa aqui também, ó Que o Marquinhos tem lá também Que ele me mostrou na coleção dele, ó É tipo... É como se fosse uma... É uma van, né? Ó Que bacana Chegou essa semana pra mim também Legal pra caramba, né, pessoal? E aí eu fiz aqui só uma ala de utilitários, ó As combis, ó Com só uma ala de utilitários Esse aqui eu não fiz vídeo ainda no canal Mas eu preciso fazer da estradinha É bem legal esse picapinho aqui O Opala também é novo Esse Opala Belo Opala E aí o tipo vai vir pra cá depois Que eu tô... Se vocês repararem, ó Eu tô acrescentando mais miniatura aqui Aí falta mais três pra preencher essa ala, ó Ela vai ficar bem preenchida E aqui falta mais duas pra fechar Aí eu já fechei minha coleção E aí eu vou tá dando uma geral Mostrando todos os detalhes pra vocês Agora Vamos lá, galera Falar um pouco Deixa eu... Pera aí Deixa eu puxar aqui Senão vocês vão enxergar direito Tá aí Vamos falar um pouco agora Sobre conservação das miniaturas Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Aqui onde tá as minhas miniaturas É até um local bacana, ó Tá vendo? Olha a minha pequenininha aqui, ó Tomou banho hoje Olha lá, tá bonitona, ó Né, Cindy? É, é bonitona A gente tomou banho hoje Dá um oi pra galera A carinha dela Tá esperando a mãe dela chegar Ah, então Voltando ao assunto É... Aqui Tá até um local bacana Pra ter as miniaturas Mas qual que é o meu problema? Tá vendo essa porta? Essa porta aqui é o banheiro, galera Do meu quarto Aí qual é o problema? Quando a gente toma banho Né? Então quando a gente toma banho O vapor vem tudo pra cá Eu tento manter o máximo possível Janela aberta lá Abrir a janela aqui também É, então isso daí É um ponto negativo aqui Onde tá a minha coleção Né? Mas eu não vou desmontar Tudo isso aqui Pra pôr no outro quarto Porque dá um trabalho terrível Imagina desmontar tudo isso aqui Né? Só quando eu mudar daqui mesmo Pra fazer isso E... Ah, a Mercedes também é nova Mas já tem um tempinho, né? Então Ó o Nitro aqui, ó Danilo, o Nitro que você me deu Por enquanto tá quietinho Aqui Até eu decidir Qual miniatura eu vou pôr Aí, ó Nitrão do Danilo Ganhante presente Então esse local aqui, galera Ele é e ao mesmo tempo Não é muito apropriado, né? Então pra você Ter um local bacana Pra sua miniatura Aí tem que ser um lugar Bem arejado, galera Não pode ser um lugar aí Que tenha muita umidade Aqui meu único problema É quando a gente toma banho Eu tenho que manter Todas as janelas abertas Por causa da umidade A umidade acaba estragando A tinta, né? Da miniatura Essas partes cromadas Aqui também, ó Pode estragar, né? Essa daqui Inclusive Já tá meio ruimzinha Mas também depende muito Da qualidade da miniatura E da pintura dela também, né? Como foi feita Tem tudo isso aí também Tem umas que duram Que não tem problema nenhum Tem outras que Por mais que você tenha cuidado Ela vai Criando bolha, né? Infelizmente É igual aconteceu Com esse meu escorte aqui, ó Que não vai dar pra ver Agora deixa eu colocá-la Ó, tá vendo, ó? Ó, tá criando bolha Ó E essa daqui também Tem umas bolhinhas nela Que não vai dar pra ver Pela lente da câmera Mas tem umas pequenas porosidades Na pintura Chega a ser bolha Esse corte aqui já é bolha mesmo Ó o fuscão bonitão Então depende de muito isso daí Mas pra você conservar A sua miniatura Tem que estar no local arejado Ah, Leandro Eu posso manter ela em caixa? Galera, não é recomendável Vou até te mostrar Ó, essa daqui, ó Olha o que aconteceu Com a roda dela Dá pra vocês enxergarem aí, ó De ficar guardada em caixa, ó Ó Vou dar bem um zoom aqui Acho que dá pra ver, ó Olha só o que aconteceu Com a roda O isopor Estraga toda a roda Da miniatura, galera Olha o que acontece Então não deixe ela marzenada Em caixa, tá? Porque é um risco enorme De acontecer isso aqui, ó Você estraga toda a roda Da sua miniatura Dá dó Né? Depois, na frente Nem sei se eu mando pintar Essas rodinhas aí Pode até ser, né? Troca a cor da roda Olha que legal Eu levo lá no mundo As miniaturas E falo pra eles pintarem Um grafite Alguma coisa assim Fica legal, né? Dá uma exclusividade, ó Uma ideia já pra fazer Né? Então você tem que tomar cuidado Aí no armazenamento Não aconselho Essa daqui, ó Ela tá Aí você viu, ó Natural dela Ela já vem com proteção Pra não encostar as rodas Ó No isopor O isopor é mais aberto Se você olhar aqui, ó Deixa eu ver se vai dar pra pegar Ó Acho que daqui dá pra ver, ó Tá vendo uma diferencinha aqui de cor? Tem nessa parte Onde ela encosta no isopor Ela tá forrada com durex, galera Pra proteção, né? Não estragar a miniatura Porque o isopor acaba estragando a miniatura Mesmo assim Eu não vejo a hora De achar um acrílico pra ela Que eu não achei ainda, né? Um por 18 Pra não deixar ela aqui Nesse isopor Eu não aconselho, tá, galera? Miniatura no isopor É complicado Você acaba estragando Então essa daí Acho que é a minha dica, né? Pra você conservar a sua miniatura Não tem que deixar num local bem arejado, né? Não pode ser um local com muita umidade De preferência sem umidade E não deixem no isopor Porque acaba estragando Aqui ela só tá ainda Porque ela tá bem protegida, ó Tem plástico aqui Tem aqui A parte ali de trás, ó Acho que dá pra ver, ó Olha lá Ela não encosta no isopor Então ela tá Dá pra ficar ainda Por enquanto aqui Não tá correndo tanto perigo Mas vocês viram o resultado Ali que eu mostrei pra vocês Que eu mostrei pra vocês De deixar no isopor Então não aconselham É complicado Deixar a miniatura no isopor Galera, é isso aí Espero que vocês teriam gostado Desse vídeo Comenta aí Esqueça de dar aquele like E até o próximo vídeo, galera Abração Ficou com Deus Tchau, tchau Fui! Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto